Acho que todo mundo quer fazer essa pergunta, mas a gente perguntou a Léo lá. A gente perguntou a Léo, quero saber se essa viagem da África do Sul deu banho. Meu filho, ele vai na fé, entendeu? Ele tenta... Ele quer que ele fosse surpresa. Quando aparecem umas bolsinhas assim, gente, é gases, entendeu? Eu comi um pouco a mais e tá tudo bem também. Porque assim, eu fico muito magra no carnaval, né? Tô ali treinando, não sei o que. Danço também, aí perco noite, não sei o que. Quando eu volto, meu amor, eu volto também, ó, como tudo que eu quero comer. E tá tudo bem também, vou pra academia, fico com as barriguinhas às vezes mais cheinhas, as barriguinhas pontinhas aparecem aqui. Mas não, eu sei que as pessoas cobram muito, porque amam a nossa família, eu sou muito feliz por isso. É isso, mas agora não, ainda tô com o meu chip aqui. Em breve, quando eu tirar ele, vocês podem começar... Tá grávida, tá grávida, tá grávida. Não, ainda não, ainda não. Tem alguns trabalhos que não posso estar grávida. Mas já tá acabando já. Então, em breve eu quero pra esse ano, sim. Como eu já falei anteriormente, eu não quero dar um espaçamento muito grande com a idade de Liz. Mas ainda não estou, gente. Então, esse tempo assim, esse mês, vocês viram a barriguinha, é isso. Ou gases, ou uma comidinha a mais. E tá tudo certo, mulheres me entendem.